Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda à segunda parte da aula sobre mitose. E, neste vídeo, nós vamos conversar sobre as etapas da mitose. A mitose, ou fase mitótica, se divide em diversas etapas, porém, elas podem ser classificadas em dois períodos. A mitose, ou cariocinese, onde ocorrem todas as etapas que já vamos conhecer, e a citocinese, que é um processo onde ocorre a individualização das duas células filhas. Para facilitar a nossa compreensão de todo o processo de divisão celular através da mitose, didaticamente, a gente faz uma caracterização de cada uma das etapas da mitose através dos fenômenos celulares que ocorrem nessas etapas. Sabendo disso, cada etapa recebe o nome de prófase, metáfase, anáfase e telófase. E, claro, depois temos a citocinese. Há um detalhe. Como eu falei, essa é uma divisão didática, já que cada etapa não ocorre como se fossem processos únicos e individuais. Cada processo acaba se sobrepondo ao outro. Mas fica mais fácil a gente entender todo o processo fazendo essa separação. Enfim, vamos lá. Vamos conhecer cada processo agora. A prófase é a etapa mais longa da mitose. Nesse processo, os filamentos de DNA estão desenrolados e esticados, pois foram duplicados na fase S da interfase. Por estar desenrolado, ou seja, descondensado, o filamento de DNA é chamado de eucromatina, do grego eu, que significa verdadeiro. Nessa fase, eles começam a se enrolar, ou seja, se condensar, formando a eterocromatina, do grego éteros, que significa diferente. E assim, eles se tornam cada vez mais curtos devido ao enovelamento. O interessante é que, nesse momento, é possível observá-lo nitidamente no microscópio óptico. Os dois pares de centríolos, em cada canto da célula, afastam-se em sentidos opostos e, entre eles, forma-se um fuso acromático, também chamado de fuso mitótico. Mas o que é isso? É um sistema de microtúbulos proteicos, as fibras do fuso, que se agrupam e formam fibrilas, constituídas de tubulinas alfa e beta. Quando os centríolos alcançam os polos de célula e o invólucro nuclear, que é uma estrutura que envolve o núcleo das células, ele se quebra e os nucleolos desaparecem. O desaparecimento do nucleolo ocorre devido à paralisação do mecanismo de síntese, a fase S da interfase. A partir desse momento, a célula em mitose entra na etapa da metáfase. Nesta etapa, os cromossomos atingem o ponto máximo de condensação, a heterocromatina. O fuso acromático completa o desenvolvimento e algumas fibrilas se ligam aos centrômeros, as outras se ligam aos dois centríolos. A junção do fuso acromático com o centrômero forma o cinetocoro, que é uma espécie de disco proteico que serve de mediador para a ligação dos cromossomos aos microtúbulos, e, com isso, irão promover a fixação e transporte dos cromossomos para polos opostos nas próximas etapas da divisão. Nesse ponto, os cromossomos encontram-se alinhados no plano equatorial da célula. Mas o que é isso? Bem, é essa linha que passa pelo ponto central da célula e que se encontra entre os dois polos da célula. Isso constitui a chamada placa equatorial. Quando observado no microscópio, é possível ver os cromossomos e suas cromátides irmãs formando uma linha na parte central da célula, e a extensão dos fusos saindo dos centrossomos. A partir daí, temos a etapa da divisão celular, a anáfase. Na anáfase, temos o início da separação dos centrômeros e, com isso, temos as cromátides irmãs se libertando, passando a serem chamadas de cromossomos filhos. As fibras do fuso ligadas aos centrômeros se encurtam e puxam os cromossomos para os polos opostos da célula. A anáfase é uma fase rápida, caracterizada pela migração dos cromossomos para os polos do fuso. As fibrilas se encurtam e começam a se afastarem a partir do processo de clivagem dos centrômeros. Ah, professor, o que é clivagem? Na biologia, a clivagem é o nome dado ao processo de divisão ou separação de alguma coisa. No caso, quando falamos clivagem dos centrômeros, nós estamos falando que eles estão se dividindo ou se separando. As cromátides, que antes pertenciam ao mesmo cromossomo, agora estão separados e constituem dois cromossomos independentes. Após isso, chegamos à última etapa da mitose, a telófase. Esse processo se inicia quando a membrana nuclear volta a se formar em torno dos cromossomos de cada polo da célula. Com isso, passa a existir dois núcleos com informação genética idêntica. Nesse momento, ocorre a formação do nucleoplasma, que é o citoplasma nuclear, e assim os nucleolos reaparecem. O fuso mitódico vai aos pouquinhos se dissolvendo e os cromossomos se descondensam e se tornam cada vez menos visíveis aos microscópios. Nessa etapa, temos a eucromatina, que é quando os filamentos de cromatina estão menos condensados e possuem DNA ativo, ou seja, a célula é capaz de ler o conteúdo deste material genético. A partir daí, temos a citocinese, que é um momento de individualização das duas células-filhas. A citocinese tem algumas diferenças que dependem se a célula é animal ou vegetal. Na célula animal, a citocinese consiste no estrangulamento do citoplasma. Isso significa que, no fim da mitose, ocorre a formação no plano equatorial de um anel contrátil de filamentos proteicos, que na citocinese se contrai e puxa a membrana plasmática para dentro, até que as duas células-filhas se separem. Dessa forma, podemos dizer que a citocinese animal é centrípeta, pois o estrangulamento ocorre de fora para dentro. Já na célula vegetal, a parede celular não permite o estrangulamento do citoplasma. Em vez disso, dentro do citoplasma, ainda na região equatorial, é formada uma nova parede celular que separa os dois núcleos em células distintas. Para isso, vesículas provenientes do complexo de Golgi se alinham no plano equatorial e se fundem, formando com isso uma estrutura, que é a membrana plasmática das células-filhas. Observe aqui do lado uma animação que representa como funciona a divisão das células vegetais. Mais tarde, por deposição de fibrilas de celulose, ocorre a formação da parede celular. As vesículas provenientes do complexo de Golgi contêm elementos constituintes da parede celular, tais como as pectinas. Mas o que são as pectinas? Bem, a pectina é um polissacarídeo ramificado contido na parede celular primária da planta. É um tipo de fibra solúvel encontrada nas frutas e vegetais, sendo um componente natural desses alimentos. Enfim, a citocinese que ocorre na célula vegetal é denominada centrífuga, pois ocorre de dentro para fora. Ou seja, elas se fundem primeiro às vesículas golgianas interiores e depois às exteriores, de forma progressiva. Após todo esse processo, temos duas novas células idênticas e, a partir daí, temos um novo ciclo celular. Bem, eu espero que você tenha compreendido bem o que é mitose e quais são as etapas desse processo de divisão celular. Quero aproveitar o momento aqui e deixar para você um grande abraço e até a próxima aula! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!